8h23, vamos embora! BG Manhã é futebol show, 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 show! Depois da comemoração do acesso à Série B, o foco do Confiança agora é a conquista do título da 3ª Divisão do Futebol Nacional. Mas, Foquinha, a primeira partida do Confiança contra o Sampaio Correia do Maranhão, deixou o representante sergipano mais distante um pouco desse sonho, mas tudo bem, tudo bem, a missão já foi cumprida. O time visitante venceu o Azulino por 2 a 0 em pleno Batistão. Vamos acompanhar os gols do Batistão? Vamos lá, vamos lá! O primeiro gol do Sampaio Correia foi no primeiro tempo, marcado pelo atacante esquerdinho. Olha lá, golaço, rapaz! Chute certeiro ali no canto do goleiro Jean. E depois, o segundo gol foi essa aula, deixa eu ver aqui como é que foi o contra-ataque, olha lá, o contra-ataque é Luir. Carrega a bola, vai carregando, passa por três defensores do Confiança e toca rapidinho para Salatiel Júnior. E faz o segundo final. Sampaio Correia 2, Confiança 0. Agora o Sérgio Cursino narrando futebol é ruim, hein? Porque narração de futebol é uma arte, nem chego perto disso, mas valeu você entender o que aconteceu. Agora o próximo jogo, agradecemos as imagens, a TV Dragão, obrigado galera! O próximo jogo é no sábado, 5 da tarde, no estádio Castelão, lá, agora é lá no Maranhão. O Dragão vai precisar vencer por três gols de diferença no tempo normal. Três gols, se quiser passar para a final. Será que dá, Joel? Joel disse que dá, hein? Caso vença por dois gols de diferença, a partida vai para os pênaltis. Joel, tem uma confiança, tem uma fé esse homem, que eu vou te contar uma coisa, hein? Mas vamos aguardar. Já valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!